Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como eu tava com saudade de gravar aqui pra vocês, desculpem aí o meu... como que eu posso dizer? Falta de foco, né? Sei lá. Mas é correria, gente. Vocês sabem, né? Trazer um videozinho pra vocês hoje de rotina de encomendas, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Já deixem o like aí. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E é isso, gente. Já comecei aí o meu videozinho. Anotando os pedidinhos que eu tinha, né? Pra semana. E aí já fui aí pra minha área de trabalho, né? Fui pra cozinha. Coloquei assim, pezinho, gente, que eu tava gravando também pro Instagram. E aí eu quis aproveitar pra colocar aqui pra vocês verem também um pouquinho da nossa rotina aí do dia a dia, tá bom? Comecei aí fazendo a minha massa, tá? Tinha uma massa de chocolate pra fazer. Tive vários bolinhos, gente. Muitas encomendas. Inclusive, nesse vídeo aqui também tem uma surpresa. Um lançamento nosso. Então, fica até o final pra vocês verem. Que lançamento maravilhoso, gente. Foi um sucesso aqui, graças a Deus. E eu espero alcançar mais vendas aqui pra me ajudar. E aí, gente, ó. Vim mostrar pra vocês o primeiro bolinho aí do dia que saiu. Não consegui gravar a decoração decorando pra vocês. Mas o que eu consegui ir pegando assim pra vocês, alguns flashes, algumas coisas, eu vou gravando aqui pra vocês verem, tá? Aí, gente, também foi uma produção de mini pizza que eu inventei aqui de fazer. Peguei uma receitinha e fiz. Deu super certo. Ficaram lindas. Olha só. Bem douradinhas embaixo, gente. Também foi sucesso. Vou... Já coloquei, na verdade, aqui no nosso cardápio. E... Tô esperando entrar alguma encomenda. Ainda não vendi, mas tô esperando entrar. E aí, gente, chegou também o recebidinho de cake board, gente. Eu tava maluca por essas cake board, gente. Porque, assim, é... Agiliza muito o nosso trabalho. O bolo fica muito lindo. E além de dar um ar muito profissional, gente, pro nosso trabalho, né? É... Fiz aquela minha logo aqui. Fiquei apaixonada, gente. Gostei demais das minhas cakes. E dá muita segurança, gente, pro transporte, na decoração. Fica bem mais profissional, sabe? Nossa, eu gostei demais. Aí, eu comprei de 32 centímetros, comprei de 20 e comprei de 28 centímetros, né? Que é pra fazer o bolo de 15, o de 20 e o de 25 centímetros. Depois eu vou aderir as quadradas, mas como ainda não tem... Não tenho muito pedido de bolo quadrado, né? Tenho mais redondo, então eu investi só nas redondas. E olha só como já foi ficando aí lindo, gente. Esse bolo aí foi o bloquinho do Lucas. Gente, ficou lindo o bolo, olha só. Meu Deus, não tem nem defeito. Nossa, eu sou muito grata a Deus por esse dom que ele me deu, gente. Porque não é pra qualquer um, né? Aí, às vezes, a gente reclama da vida, alguma coisa, mas Deus sempre coloca um dom, assim, na vida da gente, né? Aí, deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Eu comprei... Vou mostrar aí pra vocês. A nossa surpresa, né? Que eu tava falando lá no comecinho do vídeo pra vocês, nosso lançamento, gente. É uma festa na bandeja, gente. Eu vi essa ideia na internet e rapidamente, Deus tocou meu coração, sabe? Eu senti uma paz, eu senti que seria sucesso. Eu recebi tantos elogios depois de postar essa caixa. Aí, gente, eu comprei essa de MDF, como eu tô mostrando pra vocês, só que ela foi muito pequena. A largura dela é de 30 centímetros e as laterais de 20. Então, não coube tudo que eu queria. Então, eu tive que adaptar aquela caixa que eu mostrei aqui pra vocês. É de papelão mesmo, caixa de transporte de doces, né? Olha só, ela é bem pequenininha, gente, essa daí. E aí, gente, eu adaptei essa outra, né? Coloquei, eu tinha... Graças a Deus, eu tinha tudo aqui. Tinha cartolina, tinha caixa. Então, eu adaptei, né? E essa daí eu fiz mais que um teste, foi um teste, né? Eu coloquei aqui no meu status que eu precisava de alguém, tipo, uma modelo, né? Que aceitasse pagar só pelo material pra ter essa caixa pra eu poder fazer a divulgação. Aí, uma cliente me mandou mensagem, aceitou. Aí tá a mãozinha da Sofia passando, eu reparei a bagunça aí, sofá. Eu tava montando na sala essa parte de papelaria, né? E eu contei muito com a ajuda da Stephanie, gente. A Stephanie, ela faz aqui pra mim os topos de bolo, as caixinhas personalizadas, meus adesivos aqui da confeitaria, né? E aí, deu super certo, né? Nessa caixa aí. Mas depois eu fiz com uma outra. Uma outra caixa, né? E aí, gente, depois de ter montado já a minha caixinha, né? Eu fui pros recheios, pras coisas que eu precisava fazer aí, pra compor a caixa, os outros recheios de bolo que tinha também. E aí, fui fazer rapidinho aí esse brigadeiro, vou mostrar pra vocês, tá? E aí, menina, eu tinha três bolos de um quilinho só, né? Que um era o meu adversário, o outro era pra pôr na caixa, e o outro era um pequenininho também, de um quilo que a cliente pegou. Não reparem aí na minha panela, gente, tá bem queimadinha a panela de cerâmica. E tá comigo aqui desde 2020, gente, fazendo doces, é uma guerreira. Inclusive, tô fazendo uma rifa, tá bom? Quem quiser me ajudar, é só me chamar lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo também, na descrição desse vídeo. O meu Instagram, tô fazendo uma rifa valendo uma caixa dessa aí que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Uma festa na bandeja, tá? E aí, gente, ó, vim, coloquei, fiz três receitas aí, um pra um, tá bom? Leite condensado pra um creme de leite. Aí fiz três receitonas, vem, deu bastante, gente. Parece pouco, mas deu bastante. É, recheio, né? Já fiz aí pros três bolos, né? Pra otimizar aqui a produção. E... Tem uns gruminhos aí, gente, mas depois que a gente mexe e desmancha, tá? É, e ficou assim, gente, nosso recheio, bem lindão, ó, bem cremoso, depois de frio. Olha só que maravilha. Pra rechear o bolo, ó. Não fica aquele recheio puxa-puxa. Fica um recheio bem cremoso mesmo. Fica bem visível no bolo. Os clientes aqui amam, gente, meu recheio. Depois de feito, eu coloco chocolate nobre. E aí, gente, vim mostrar aqui pra vocês a parte que eu mais queria mostrar, que é essa festa, gente. Olha que linda essa festa na bandeja, né? É tipo festa na caixa mesmo, só que ela é na bandeja. E aí, gente, ó. Ela vem com esse cenáriozinho aí atrás, com bexigas, né? Como se fosse um cenário de festa mesmo. Só que portátil, né? Coloquei 20 docinhos, tem o nome da Meia Exversariante, que esse era de Meia Exversário. Tem as caixinhas ali, ó. Cinco caixinhas personalizadas. O topo de bolo e os topinhos do cupcake. Meu cupcake, eu não gostei. Não, na verdade, eu não tinha forminha, gente. Pra cupcake na cor aqui que ela queria, né? Nesse tema. Só tinha preta, vermelha. E... Acho que preta, vermelha, só. Eu acabei esquecendo de comprar. Então, em vez de cupcakes, eu coloquei os pães de mel, né? Fiz uns pães de mel bem lindão. Coloquei umas borboletas dessa dourada aí em cima, né? Essas caixinhas também eu enchi com docinhos, tá? Com doce, buloseimas, bala, pirulito. Deixei cheinha. Tô mostrando aqui pra vocês os docinhos. Ó, que eu fiz quatro de cada, né? E a cliente amou, gente. Ela amou, amou. Mandou elogios aqui. Falou que foi um trabalho perfeito. E aí foi uma porta que se abriu pra mim, gente. Porque com essa caixa aí que eu divulguei, mostrei lá no Instagram, mostrei nos meus status aqui do WhatsApp. É... Eu consegui vender, gente, seis caixas dessa aí, né? Pra honra e glória de Deus. Deus tem me abençoado. É... Tô passando por uns momentos bem difíceis, né? Financeiramente. Mas... Deus sempre tem suprido aqui as necessidades, né? Sempre tem nos ajudado, nos apoiado, né? E é nele que a gente tem que se apegar, né? E no final dá tudo sempre, dá tudo certo. Gente, eu fiquei apaixonada por essa caixa. Eu recebi tanto elogio até de quem nunca comprou comigo. Nunca comprou um bolo aqui comigo. Me mandou mensagem que disse que trabalho lindo, né? Porque realmente ficou lindo, gente. O único problema aí é que esse bolo não coube na caixa, né? Eu tinha a expectativa que ele coubesse. Se a cake board fosse um pouquinho menor, acho que tinha... Tinha dado mais certo. Mas como ela era grande, eu acho que por isso que não coube direito, né? E tô mostrando pra vocês, ó. As minhas... O market lá que eu fiz pro Instagram. E aí, gente, teve essa outra aí também. Eu recebi a encomenda da Maria. A Maria pega bolo aqui comigo. Tem muitos anos, gente. Desde 2018, 19, uma coisa assim. Ou 17, tem muito tempo que ela pega bolo aqui comigo. E ela pegou pro aniversário do filhinho dela. Já fiz muitos bolinhos pra ela de mês-versário da Lorena. E já fiz muito pro Kawan. E pro outro filho dela também. E assim, gente, é muito gratificante, né? Quando você entrega uma coisa assim que o cliente gosta. Que manda mensagem pra você elogiando. Que valoriza o seu trabalho, né? A gente fica muito feliz. Eu mesmo fico muito feliz. Aquece meu coração. E aí, gente. Agora já é outro dia. Vim mostrar pra vocês, né? Tô narrando, gente. Porque vocês sabem. Aqui é muito barulho de moto, de carro. Eu moro numa avenida. Então é muito difícil aqui pra gravar. E aí eu resolvi fazer essa edição aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu tenho os doces, né? Tinha 300 doces pra enrolar. Aí tem um pouquinho mais aqui no brigadeiro e no beijinho. Porque tinha outras encomendas. E aí eu fui enrolar, gente. Brigadeiro, beijinho. Tem esse rosinha aí que é o brigadeiro de morango, né? Que o pessoal chama de bicho de pé. Mas eu gosto mais do termo brigadeiro de morango. Não gosto muito de bicho de pé. E tem esse marronzinho aí, gente. Que é de churros, tá bom? É o brigadeiro de churros, ó. Eu tinha bastante coisa pra fazer no dia, ó. Produzir. Coloquei tudo aí que eu tinha que produzir. Tinha feito as massas brancas e os docinhos. Aí faltavam todos esses recheios aí. E mais três massas de um quilo. De chocolate, né? Fiz essas duas massas lindas aí também. Tem receita aqui no nosso canal. A massa manteigada. E aí, gente. Um dos nossos bolinhos ficou assim, ó. Como ficou lindo, gente. Com esse nome donzela. A minha cliente também de anos. A Edna. Ela sempre me salva, gente. Ela não sabe disso. Mas quando ela vê esse vídeo, ela vai saber. Porque, gente, é incrível. Sempre que eu tô zerada aqui. Zerada, zerada. Porque a gente vê assim, entregando um bolinho aqui direto em casa. A gente acha, ah, tá ganhando dinheiro. Não tô, gente. Não tô. A confeitaria, quem trabalha em casa, sabe como é difícil. Que a gente mais gasta do que ganha. A confeitaria é um trabalho muito lindo. Porém, ele exige muito de você. Tanto do psicológico, quanto do bem-estar, né? E exige muito trabalho também, gente. Muita mão de obra. E exige também muito material. Muito gasto. Aí mostrei pra vocês também, gente. Um hamburguinho aí que eu fiz. Também lancei junto com a mini pizza, né? Os mini hamburguinhos e minis. Mini pizza, né? E mini hot dog também. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui com esses docinhos lindos aí, ó. Tem cajuzinho. Tem brigadeiro de churros. Tem brigadeiro tradicional. Brigadeiro de limão. Tem pirulitos. E é isso. E eu vou ficando por aqui, gente, com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.